Nesse momento, o movimento tá bem tranquilo, a gente tá aqui, olha só, na Rua Olinto Manso, que é essa que o Douglas vai mostrar pra vocês, com a Avenida 10. A gente tá exatamente na Avenida 10 e quem vem ali, olha só, antigamente nesse sentido, os carros subiam, né? E agora eles fazem o sentido contrário da Avenida Cis-Chateaubriand aqui pra Avenida 10. Claro, vez ou outra tem algum motorista perdido aqui, né? Mas é só prestar atenção à sinalização. Os agentes de trânsito também estão em todos os pontos de mudança pra fazer essa orientação. Juliana, a gente tá aqui com o secretário de mobilidade, Horácio Melo, que vai falar pra gente como que foi esse primeiro dia, né, de balanço aí ontem. Alguns ajustes devem ser feitos observando como que foi ontem o trânsito. Bom dia pro senhor. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos telespectadores. O monitoramento é permanente. Temos agentes de trânsito espalhados em todos esses pontos aqui. Nossos engenheiros estão estudando os tempos semafóricos. Faremos já uma adaptação por um movimento muito solicitado aqui pela demanda da região de conversão da 10 para 83, que vai ser feita em 20 dias, porque temos que deslocar um pit dog que tá aqui na Avenida Universitária pra mais próxima praça, pra permitir um novo corredorzinho paralelo ali no fundo da catedral, saindo lá no 83. Então esse ajuste é permanente, mas a avaliação é muito positiva. A fluidez tá muito boa no anel externo, sem congestionamento. Temos sentido congestionamento das pessoas que ainda estão insistindo em ir pra praça cívica. Então a nossa orientação é essa. Só vá pra praça cívica quem precisa ir a própria praça cívica. Quem está circulando, se entender que se pegar essa nova circular em torno da praça cívica pela 94 e 1, vai ter muito mais fluidez, rapidez e segurança. Ontem o senhor tinha pontuado em relação aos semáforos, de mudar o tempo dos semáforos pra dar mais agilidade nesse anel externo que foi criado, nesse novo anel externo. Isso já foi feito ou ainda deve ser feito? É um processo gradativo, não tem como ser diferente. Você vê, tá filmando ali a 94, chegando a 10. Ali vai ter um tempo maior de semáforo. A ideia é que todos que circulem nessa circular da 94 e Rua 1, Olinto, Manso e Rua 1, terão maior tempo de semáforo. Mas quando tem poucos carros lá ainda, então não adianta jogar mais tempo por enquanto, porque ficará vazio, ocioso esse tempo verde e comprometido o tempo vermelho aqui na Rua 10, por exemplo, onde esses veículos estão subindo. Então isso vai ajustando à medida que as pessoas utilizem o novo caminho. Agora, a orientação é planejamento mais uma vez. Tem os aplicativos, de que forma que esse motorista pode se orientar? Perfeito, Patrícia, sua pergunta é muito oportuna. Planejamento nosso, como foi feito. Planejamento de todas as ações, de todas as áreas, indústrias, empresas. Mas cada um, se planejar. Hoje, todo mundo tem smartphone na mão. Utilize a tecnologia Waze. Você vai saber a hora que você vai chegar. Você vai saber os melhores caminhos. Porque é difícil a gente falar todas as rotas, roteiros, ruas, a pessoa decorar isso. Ligou aquele aplicativo, ele sabe a hora que vai chegar, sabe os melhores caminhos e acalma a direção. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. E a dica é atenção à sinalização, viu, Juliana? Mais uma vez, o secretário falou bem aqui sobre o planejamento. E assim que estiver aqui circulando, é só ficar atento à sinalização. Volto com você.